E aí galerinha, tudo bom com vocês? Se inscreveu para mais um vídeo de Ark Lost Island E no vídeo de hoje galera, vamos domar um bichinho que é mais do que necessário Porque mano, estou passando aqui por uma fase galera, já vou falar mais pra vocês Estou passando por uma fase que eu preciso de kitina pros nossos bichos Aqui, nossos sims E mano, não tenho kitina de jeito nenhum Eu estou endoidando, não tem mais aqui no coxo E eu não consigo pegar dos bichinhos que eu acho, entendeu? Então eu preciso de um Megatério galera, yes, um Megatério Então, nós vamos atrás dele Eu preciso pegar, fazer ou mais flechas ou mais dardos, né? Acredito eu que eu vou acabar fazendo mais dardos? Não sei Talvez sim, talvez não, né? Eu preciso na verdade farmar com o Ankylo um pouco de Silex Então vamos pegar o nosso Ankylo aqui Cadê ele? Esse Bronto está me estressando Calma, fiz errado Esse Bronto está me estressando bastante Mas infelizmente eu não tenho muito o que fazer com esse querido Porque ele é nível 140 e eu acho que eu não consigo matar ele, gente Então eu vou deixar ele quietinho na dele Entendeu? Não vou criar problema não Vamos formar um pouco de Silex aqui, ó Eu vou deixar ele aqui Vamos colocar no chamba Vamos formar aqui normalzinho mesmo Com o nosso jogo travante, né? Como sempre Ó Vamos pegar um pouquinho de Silex aqui Acho que já está mais do que o suficiente Ok Pega as jantaves Vou colocar esse Silex, galera Para fazer o fósforo, né? Que precisa Vou colocar mais o que? Vou colocar mais peso aqui nas jantaves E eu fiz a minha casa, gente Eu tenho uma casa agora Eu preciso fazer até a mudança para essa casa Provavelmente no próximo EP Já vai ser a mudança para lá E ficou muito bonito Eu vou mostrar para vocês Só me dê em 5 segundos E deixa eu colocar esse daqui também lá Para fazer aqui o fósforo O fósforo faz rapidinho Enquanto ele faz aqui Eu vou lá mostrar a casa para vocês Ó, vamos lá Deixa eu colocar isso aqui Pronto Olha aqui, galera Como que está essa casa Deixa eu fechar o portão aqui Para vocês verem melhor Como que é mais ou menos ela por fora Assim Eu acredito que se eu colocasse Por exemplo Deixa eu mirar aqui com o riff Se eu colocasse, tipo Uns pilares assim Desse lado e desse lado E puxasse esse telhado mais para frente Talvez ficaria melhor Talvez eu faça isso Mas não sei se vai dar certo Mas olha só, galera Ficou bem bonitona Não tem janelas dos lados, galera Eu deixei ela bem quadradona Mas ela ficou grande Ficou bem espaçosa por dentro Eu ia fazer ela mais aqui em cima Mas vocês vão ver por que eu não fiz Tá? Então vamos entrar nela aqui Eu coloquei vidro desses dois lados aqui Tá? E agora vamos entrar Eu coloquei o portãozão Para passar com algumas criaturas Não tem como passar com criatura muito alta aqui Porque tem o segundo andar Aqui é o primeiro espaço Provavelmente vai ser Cozinha Alguma coisa assim Aqui, galera É um espacinho debaixo daqui Que eu quero colocar o gerador Não sei se vai dar Vocês podem ver aqui Tem esse murundum aqui de mato Então eu não sei se vai caber o gerador ali dentro Mas esse é um plano Colocar um gerador Ou algo ali extra Sei lá Aqui temos outro espaço De vidro A escadinha Temos aqui um segundo andar Que vocês sabem que eu amo Segundos andares Aqui tem uma visão bem bonita Aqui pra frente E aqui, galera É uma questão de estética, tá? Porque aqui tinha ficado aberto Esse vão aqui, né? Porque aqui em cima Até dá pra colocar um Um trocinho aqui Mas aqui embaixo Tava ficando aberto Então eu coloquei uma parede Vocês podem ver que essa daqui Ficou até virada pro outro lado Mas eu não me importei tanto E aqui temos um quartinho Provavelmente eu vou fazer Tipo, de meu quarto aqui e tal Tipo, ah, meu quarto Aqui temos outro quarto Que esse aqui é maior, né? Porque ali tem escada Esse aqui é maior E temos também Essa parte daqui Provavelmente uma delas aqui Vai ser o local de chocar ovos, tá? Mas eu acho que vai ser Aqui em cima, gente, ó Porque aqui Se eu colocar a lareira Não vai intrometer Na estrutura Então talvez eu coloque aqui Tipo, as lareiras aqui Ou eu faço em outra área da casa Não sei Mas, ó Aqui é o último andar Tem essa visão bonita E, cara Eu achei que ficou muito top Quero fazer uma sala Só de geladeira Quero fazer uma sala Só com os cofres e tal Aqui embaixo vai ter Fabricator Vai ter mesa de ferreiro Vai ter forja Vai ter tudo aqui Muito bonito Muito funcional Eu amei essa casa Tô louca pra se mudar Logo pra ela, né? Pra começar a fazer as coisas Aí de metal Mas por enquanto Vamos domar o nosso megatério Oxe Ah, eles tavam acasalando, galera Esqueci também disso Vamos pegar aqui o ovinho Eu coloquei eles pra acasalar Porque eu quero fazer As crias, né? Deles, ó Já tem dois ovinhos aqui Eu esqueci até de mostrar pra vocês Eu sei que isso aqui Não muda em nada, tá, gente? Dentro dessa geladeira Mas eu achei interessante Deixar aqui Melhor do que deixar no meu inventário Vamos colocar as carnes aqui Minhas carnes estão apodrecendo Vamos ver se o fósforo Terminou de fazer Calma, né? Aqui não Aqui Ó, já fez todos os fósforos Na verdade tá fazendo Eu acho ainda Vamos colocar pra fazer aqui A pólvora, galera Ó, galera Trezentos e poucas pólvoras Ah, eu upei bastante Os megatérios Tá Ó, eles já tão com dano aqui Muito absurdo Ah, estamina também Vida, tudo bonitinho Tão bem fortões Deixa eu mostrar pra vocês O outro Que eu também upei ele um pouco Cadê? Ah, ele tá no meu Ele tá no meu inventário, galera Calma aí Eu tava usando ele Pra pegar um pouco de quitina Olha isso Aqui a fêmea Ela também tá com bastante vida Bastante estamina E bastante dano Eu tava usando ela Pra formar madeira Então ela tá com um pouco de peso, galera Mas é só porque Eu tava usando ela Pra formar Tá O tigre também Tá fortão, gente Olha isso Ele tá com 500 de dano aqui 521 já Eu tava usando a Amora Mas ela não tá tão forte Quanto o Diego, né Obviamente Ela tá até um pouco miada aqui Eu tenho que colocar mais vida nela Ah, eu não sei se eu pego o Diego Acho que eu vou pegar só o megatério mesmo Eu acho que aquele outro ali Tá com mais dano Esse aqui tá com 615 Esse aqui tá com quanto? 700, é Esse aqui tá mais fortão Então vamos pegar o megatério O megatério O teresino Porque vai ser melhor, né Esse aqui tá mais fortão Vou pegar o terê Ah, eu vou de argentaves Não sei Não, eu vou de piteiro Só que eu preciso da argentaves Com a trepe, né Ah, não sei Com o que que eu vou, gente Eu vou guardar essas coisas aqui Isso aqui não Eu vou guardar essas coisas aqui Porque tá sendo meio que inútil Isso aqui eu vou jogar fora Deixar só algumas coisas aqui Que são realmente importantes, tá Vamos colocar isso aqui, ó Aqui Eu joguei alguma coisa que não era pra jogar Não sei o que que foi Mas vai ficar perdido aí no universo Não lembro o que que foi Acho que foi uma carne A carne eu vou deixar aqui junto com o resto Vamos colocar essas carnes podres aqui O couro fica aqui Junto com as fibras Isso aqui vai ficar aqui Isso aqui vai ficar aqui E isso aqui vai ficar aqui Prontinho Agora vamos colocar o metal dentro da nossa forja Deixa eu ver essa forja aqui Não Pode ser essa daqui Essa aqui tá bem levinha Vamos tirar um pouco dessa daqui Pra colocar aqui, ó Ah, eu peguei tudo Calma aí Pronto Vamos colocar isso aqui Tudo aqui dentro da nossa mesa de ferreiro Também Porque eu não tiro Eu acabo deixando ali à toa E vamos pegar isso aqui Pegar isso aqui Colocar dentro da mesa de ferreiro Também Prontinho Eu preciso de mais dardos, né Obviamente Vocês podem perceber aí Então deixa eu ver se já fez aqui Bastante pólvora Já fez bastante pólvora E vamos Pegar aqui Pra fazer os nossos Dardos Vou fazer bastante dardo aqui, galera Eu já volto com vocês, tá Ah, gente Enquanto vai fazendo aqui As paradas aqui Né Os dardos e etc Uma coisa que eu tenho que fazer É a roupinha de frio, gente E eu peguei couro peludo Com a amora Só não sei onde tá Acho que tá Não sei Aqui, ó Peguei alguns couro peludo E vou fazer uma roupinha Porque, né Tô passando frio Eu vou passar frio, né Será que dá pra fazer tudo? Não, não dá Ah, que raiva Vai Vai faltar uma botinha, gente Mas pelo menos vai dar pra fazer Quase que a roupinha toda Fiz 48 dardos Já acabou de fazer aqui Ó, calça E a toquinha Falta só o sapato, gente Mas tudo bem Vamos colocar a roupinha aqui E vamos lá pra cima Vou guardar a minha roupa aqui, gente Que eu não vou usar agora mesmo Já tô com os dardos Flecha Tudo E vamos lá pra cima Ó, achei aqui Pra deixar só o 85 O problema é aquele pessoal Que tá ali Vamos ver se eu consigo matar ele aqui Sem que o cão da lua venha pra cá Eu tento agrar o outro lá Pro outro lado Nossa, tem um cão da lua aqui Tem um cão da lua aqui Qual a chance disso dar muito ruim, gente Total chance, né Eu acho que tem um cão da lua na minha esquerda E um na minha direita Ai, ele ali Nossa, gente Eu sou perseguida pelos cão da lua O megatério tá ali? Tá Nossa, gente Cara, não é possível Que o único megatério que eu acho O cão da lua também achou Ô, megatério lá Nossa, é dois Amargassauros contra o meu megatério Isso não vai dar certo, não, gente Ah, eu acho que Ah, ele vai morrer Será que eu consigo matar o amargassauro? Vai, megatério Vai, megatério Vai, megatério Vai Aguenta Boa Boa, 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 boa Tá, o problema é que ele ainda tá ferido, gente Tá, eu tenho que fazer pelo menos a A trap dele logo, gente Ele não tá se envolvendo em outra treta, não, né Ele tá muito se envolvendo em outra treta Meu Deus Megatério Megatério Aí, matou Matou O Poa Vida Yes Yes Muito bom Ótimo, gente Vamos fazer a trap dele Mais pra cá, ó Deixa eu tirar essas árvores daqui Aparentemente o cão da lua não tá mais aqui O que é ótimo pra mim Então vamos passar essas coisas pra lá Tá certo? Tá, né Ok Mais peso nas nossas jantaves Megatério Eu só quero te ajudar, mano Você viu aí, né Vamos fazer aqui, ó Nossa, vai ficar super desregulado isso aqui Calma aí Meu Deus Vou fazer a trapzinha Você já sabe como que é E já volto, gente Gente, eu descobri que eu só tô com três escadas Mas tá bom Vamos tentar pegar ele Vou colocar a jantaves no passivo Vocês já sabem, né E vamos tentar achar ele aqui Cadê aqui, ó Vem Vem atrás Vem, vem, vem Vem, vem, vem Boa Nossa, eu quase morri Não, 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 não Minhas jantaves Sai daqui, bicho Não Não mata minhas jantaves Nossa, tá lagando muito Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não, 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 não Vou morrer Não, 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 não Nossa, mãe do céu Nossa, 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 nossa Tá lagando muito Sai daqui Eu não tenho flecha, gente Eu não tenho coisa Cadê as jantaves? Não, não, não Eu não posso morrer aqui, não Eu não posso morrer aqui, não Nossa, meu Deus Sai daqui, bicho Caraca Cadê minhas jantaves? Eu vou morrer Não, meu sim, irmão Tem um loot ali Não Meu Deus Ele é nível 130 Gente Caraca Minhas jantaves Meu megatério Meu sino Gente, qual a chance disso dar bom? 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 Não vai dar bom 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 Ai, Jesus Cristo Ai, Jesus Cristo Vai, vai, vai Mata o carno 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 Mata Joga isso fora Joga fora Deixa eu pegar minhas coisas, deixa eu pegar minhas coisas Sai, 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 sai da frente, sai da frente, sai da frente Aqui Pega a roupa, pega a roupa Veste a roupa aqui Veste a roupa, veste a roupa de isolamento Veste a roupa de isolamento Foi, foi, foi Cadê minha comida? Come Pronto Recupera uma vida Vou matar esses bichos aqui também Seria o nível deles Vão matando, vão matando Vai Terezinha Eu confio em você Terezinha Vai Terezinha Vai Terezinha Nossa, matou a magasauro 140 Nossa Terezinha está com medo Brasil Nossa Vamos pegar os couro peludo aqui De resto eu vou jogar tudo fora Deixa eu só uma carinha aqui pra ele Nossa Taca ali dano, família Tem um T-Rex ali, estou preocupada Cadê o O Megatério? Ele estava pra cá, não estava? Cadê meu Megatério? Ali Ele está ali Esse vídeo tinha tudo pra dar ruim Cara, Terezinha, não fica aqui Meu lindo Fica Aí Na tua, mano Fica Cadê meus jantáveis? Ali Minha filha Vem cá Oi Você está viva Cara, ela se escondeu no meio das árvores Ela se escondeu No meio das árvores Meu Deus Eu nunca vi algo tão inteligente Quanto essa Sargentavis Nossa Ela está bem de vida Mano, essa Sargentavis Ela não brigou nada Tá ligado? Tipo, ela falou Dane-se Minha dona morreu Dane-se Não estou nem aí pra você Entendeu? É isso Ela Não quis saber Vamos agora tomar o nosso Megatério, né? Calma aí Ele está macadinho? Não, está não Beleza Vamos fazer assim Vamos colocar todos eles no passivo E vamos De tirar Atirar no nosso Megatério Não sei se vai demorar muito, galera Mas vamos lá, né? Vamos ver aqui o que acontece Ai Não abaixa não Filho de Deus Qual foi? Não Olha o cara Rei das esquivas, velho Para com isso Para com isso Vou tirar com a flecha também O Dardo Acho que vai demorar muito mais Ele está me batendo ainda? Acho que ele está Não, calma nesse aqui não Está quase Está na metade já Ele tem 6.000 de torpor Tá, deixa eu ver com o Dardo Que efeito faz Ele está com quanto? 4.090 Vai Quanto que o Dardo vai dar? Ah Meu sino Eu esqueci do meu sino Meu sino Gente Meu sino Acho que o T-Rex está bem aqui perto Deixa eu ver Calma aí Vamos deitar ali primeiro? Melhor, né? Está quase Vou com a flecha mesmo, gente Caraca, cara Meu sino Nível 200 e pouco Ae, caiu, família Vamos lá ver Poxa 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 O Sino Macrop Você nem estava onde, né, cara? Foi embora, né? Porque o T-Rex estava lá longe Sei lá Para onde esse sino foi Vou pegar agora A carne Prime Aqui, galera Acredito que esse bicho aqui dá Dá Não vai comer daqui a pouco Boa, gente Nosso Megatério Dormou Vou colocar ele na Cryopod E vou voltar Para casa Ó, ele ficou aqui Nível 127 Tá? Ele era nível 85 Então sumiu bastante Tem 1.040 de estamina 3.000 de vida 336 Só o dano dele Que veio meio ruim, né? Fome, né? Aqui dele Tranquilo Enfim Vou colocar ele na Cryopod Vou voltar para casa Fazer a cela dele Mas Só no próximo episódio Que eu vou testar ele Quando a gente for mudar Para a casa nova A gente testa ele Beleza? Então Vamos lá Fazer um corte rápido Para voltar para casa Colocar a cela nele Já voltou Bem, galera Cheguei em casa Cara Quem vota no chat aí Para eu matar esse Bronto Ele é nível 140 Mas eu acredito que eu mato, mano Não é possível, cara Que coisa chata Ele fica só aqui, gente Vamos ver aqui A cela do Megatério agora Deixa eu ver aqui Eu peguei uns drops No meio do caminho Mas não tinha nada de bom Recimento, couro, fibra e metal Eu acredito que dá para pegar Ó, eu peguei isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso, isso E isso aqui Nos drops, galera Tá? Nada de muito legal, não Deixa eu ver aqui A cela do Megatério Para ver se eu consigo fazer Consigo Dá para fazer até duas Mas como eu só peguei um, né Porque o outro era nível baixo 55 Apesar de 85 não ser Ó, grande cela Ó, grande nível Né? Mas Alguma coisa Cara, eu vou jogar isso aqui fora Eu não quero isso Vamos soltar ele agora Aqui no chão Vamos soltar O nosso Megatairinho E deixa eu guardar Algumas coisas aqui, ó Por exemplo Isso, isso, isso Não, isso aqui não Isso daqui Isso daqui Isso daqui Também Tá, acredito que por enquanto Seja isso Vamos colocar a cela dele Aqui Vamos colocar bastante dano nele Ó, 416 já de dano E agora vamos procurar algo Para a gente bater Que não seja O Bronto, né Porque Não posso bater no Bronto Tá Aquele track Tá muito perto do Bronto Então não vou Será que eu consigo Bater no track Sim, bater no Bronto Ah, o track é meu Vamos achar alguma coisa Para bater, galera Olha um dodô azul Que lindo Gente, eu só queria Bater em alguma coisa Que não fosse um dodô Alguma coisa grande Ele tem bastante estamina Isso é muito bom Gosto bastante E olha que legal, galera Ele pega muita fibra Muita frutinha Olha isso, gente Ele tem esses ataques Tanto no botão esquerdo Tanto no botão direito Mas cada um faz algo, né Um pega mais fibra E o outro É... Pega mais frutinhas Ali, ó Vamos naquela tartaruga Quanta fibra ele pegou? Nossa Muita fibra Vamos colocar mais dano nele No momento eu só vou querer Só isso daqui Vou tirar isso Não quero E vamos bater na tartaruga Para ver quanto de dano Que ele está dando Está dando 150, galera Não é muito Mas já é suficiente Para a gente conseguir pegar Bastante quitina A gente pode até ali na frente Para ver se a gente faz um teste Para pegar mais quitina, né Ó Muito bom Vamos ali na frente Para ver se a gente acha Alguma coisa para Alguma mega nele Alguma coisa assim Para pegar a quitina, galera Gente, para o meu azar Não consegui achar nenhum Inseto Mas então é isso Vou finalizar esse vídeo por aqui No próximo Quem sabe se eu achar Eu mostro para vocês Se você gostou Deixe seu like Seu comentário Se inscreva no canal Ative o sininho E a notificação Até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti